Salve o Sanitar Salve o Sanitar Salve o Sanitar Salve o Sanitar Tá todo mundo perdendo a cabeça Que se dane a paz, que se espor do planeta Será que é assim que a gente vai colher a paz? Não, não vai, não, não vai, neguinho Tá todo mundo perdendo a cabeça Que se dane a paz, que se espor do planeta Será que é assim que a gente vai colher a paz? Reage agora ou então nunca mais Olhe pra trás, irmão, já se foi mais um dia Cresci ouvindo que a consciência é o meu guia Se hoje em dia, não sei se estou na direção Se liga aí, será que não está na cobre a mão? Pare e pense no que fez ontem pro mundo melhor E tenha certeza de que não tá só Não se luta, pois tá aí Só não enxerga quem não quer enxergar Quem o planeta começou a cobrar Quem o planeta começou a cobrar Quem o planeta começou a cobrar Mar é morto, terremoto, tsunami, vulcão e furacão É só ligar a televisão Não é sonho, é real, o assunto é global Levante cabeça, salve o planeta Sabe todo mundo perdendo a cabeça Que se dane a paz, que se espor do planeta Será que é assim que a gente vai colher a paz? Não, não vai, não, não vai, neguinho Tá todo mundo perdendo a cabeça Que se dane a paz, que se espor do planeta Será que é assim que a gente vai colher a paz? Reage agora ou então nunca mais Pare e pense no que fez ontem pro mundo melhor E tenha certeza de que não está só Não se luta, pois tá aí Só não enxerga quem não quer enxergar Quem o planeta começou a cobrar Quem o planeta começou a cobrar Quem o planeta começou a cobrar Mar é morto, terremoto, tsunami, vulcão e buracão É só ligar a televisão Não é sonho, é real, o assunto é global Levante cabeça, salve o planeta Todo mundo perdendo a cabeça Que se dane a paz, que se espor do planeta Será que é assim que a gente vai colher a paz? Não, não vai, não, não vai, neguinho Tá todo mundo perdendo a cabeça Que se dane a paz, que se espor do planeta Será que é assim que a gente vai colher a paz? Reage agora ou então nunca mais Vai reage aí, vai reage aí Ou então nunca mais, nunca mais Vai reage aí, vai reage aí Oh, 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 oh Obrigado.